Olá, um depósito de carnes clandestino foi fechado nesta manhã em instância velha. No local foram encontrados pedaços de carnes armazenados de forma imprópria para consumo. O material era distribuído em açougues da região. O prédio utilizado como açougue e depósito clandestino de carne foi descoberto pela polícia civil na manhã desta terça-feira em instância velha. O local fica na esquina da rua Otto Bauer, Manitravesa 5, no bairro Lago Azul. Não tinha alvará para funcionamento e também não oferecia as mínimas condições sanitárias. Estão totalmente fora de temperatura e instalações totalmente inadequadas também. Eles não têm forração, eles não têm refrigeração, o gado não tinha procedência alguma e além de ter um mau cheiro muito forte. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia civil do município. Participaram da operação Agentes da Guarda Municipal e Fiscais da Vigilância em Saúde. E hoje, juntamente com os fiscais da Prefeitura e a Guarda Municipal, que nos auxiliou, nós logramos o êxito e conseguimos apreender a carne, né? Que estava condicionada em local que não era propício para consumo, né? E sem nota fiscal e sem alvará de funcionamento. E essa carne era fruto de abjeto, possivelmente? Em tese, sim, porque não tem procedência, né? Então, nós estamos levantando até porque não tem nota fiscal comprobatória que possa, de fato, declarar que seja um produto legal. Ainda que fosse legal, se encontra num local impróprio para consumo humano. A polícia pesou 660 quilos de carne, mas ainda tem a carne que está dentro do freezer que não foi pesada. Então, estimado em torno de mil quilos. Toda essa carne será lavada para a Utreza, para ter o descarte correto. Em atitude estratégica, o PDT de Novo Hamburgo faz união de duas chapas antes da eleição do diretório. Entenda melhor essa decisão no comentário do editor de política do jornal NH, João Ávila. Olá, Kelly. E o PDT de Novo Hamburgo aconteceu praticamente o impossível, pois os integrantes das duas chapas se reuniram nesse final de semana e decidiram escrever uma chapa única na eleição do diretório que ocorre no próximo sábado. Com isso, aumenta para 60 o número de integrantes. A chapa 1 terá 41 membros e a chapa 2 terá 18. Para chegar aos 60, falta 1. E esse 1 é o líder da bancada que terá direito a mais um voto. Então, conversei ontem com o Danilo Oliveira, que é um dos articuladores dessa nova composição, e ele me disse que está tudo certo para ver a aclamação e acaba a novela, dizendo ele que não poderiam perder os atuais dirigentes do PDT, lideranças antigas e até fundadores que estão na chapa 2. Com isso, o PDT se une e se desenha aí uma eleição tranquila e, muito provavelmente, com a manutenção da aliança com o Partido dos Trabalhadores em Novo Hamburgo para a eleição do próximo ano, Kelly. O amanhecer nublado na região, aos poucos, deu lugar ao sol. A temperatura pode chegar aos 22 graus ao longo do dia. E pode ter vento fraco, é bom ficar agasalhado mesmo. Esta foi a primeira edição do Boletim NH News. A gente volta a se encontrar à tarde com mais notícias em vídeo para você. Tchau!